Uma criança alegre e que adora praticar atividade física. Ana Clara tem 4 anos de idade e hoje leva uma vida normal. Mas aos 9 meses, um susto em toda a família. A menina foi diagnosticada com diabetes e precisou ficar 4 dias internada na UTI. Hoje ela tem uma vida normal, ela vai à escola, ela faz uso contínuo da insulina, através da bomba de insulina, ela pratica atividade física. Dentre essas atividades, ela faz muay thai, natação, ela faz balé, ela faz capoeira. Praticante de MMA, Anderson encara adversários difíceis nos ringues. Mas fora deles, a luta é outra. Pai da Ana Clara, ele também tem diabetes tipo 1. A mudança de hábitos veio depois do diagnóstico. E tem uma vida normal, diferente de muitas pessoas que acham que diabetes, quando você é diagnosticada de diabetes, a sua vida para, se engana. A minha vida fez foi começar. Anderson e Ana Clara tomam remédios e fazem uso da insulina. O tratamento bem feito diminui os riscos e faz com que o paciente tenha uma vida normal. Mas nem todo mundo segue a risca. Estima-se que metade dos diabéticos nem sabem que tem a doença. Em torno de metade da população não sabe que tem diabetes. E quando sabe, nem sempre está bem tratada. Então, nesse primeiro momento, é esse alerta para fazer o diagnóstico. Existe uma população de maior risco. Então, quem tem diabetes na família, pessoas acima de 40 anos, sedentárias, obesas, hipertensas. Esse é realmente o foco dessas campanhas. Por conta da semana de combate ao diabetes, várias ações estão acontecendo no Estado para orientação e diagnóstico da doença. O dia D de combate ao diabetes acontece aqui na Secretaria Estadual de Saúde e é voltado para servidores. Mas a população em geral também terá toda uma programação nos próximos dias, com aferição da pressão arterial, medição da taxa de glicemia e até orientação nutricional. E no sábado temos um evento em conjunto com a Fundação Banco de Olhos, que é um evento bem mais complexo. Ela vai ter avaliação de pé diabético, fundo de olho, avaliação cardiológica, avaliação renal, ortopedistas, nutricionistas, vai ser bem bacana. Também vamos fazer exames, exames de sangue, ponta de dedo, depressão, orientação sobre atividade física, que é muito importante.